É hoje com essa varinha lá fora, sou menino representando, eu tirei aqui na primeira Foi o neguinho que foi, rapaz, encontrado aqui na praia de Amaral Eu tava lá embaixo, eu tava lá embaixo, eu tava lá embaixo, eu tava lá embaixo Só, basta que ele eu logo aí embaixo, que ele eu tava lá embaixo E dentro dele bezerro, que ele era bravo Ele, quando via a varquera assim, ele bem novinho, deixava a mãe Corria, deixava a mãe, passava dois, três dias sem vir mamar nela Aí a gente diz, rapaz, que bezerro bravo é isso, esse bezerro vai dar pra alguma coisa E se ele lá pra cá, pronto Aí a gente vai trabalhar aqui, já veio aqui de todo canto Boi é igual pra cá é boi aí, não faz medo nenhum, agora é a manga que faz medo aí Esse boi é demais, não é igual pra cá Vai caralho E aí, caralho E aí, já é muxa e dá de passão Eu sou o mestre dos marcos É o boi mais famoso do mundo Do mundo não, do Brasil, elas pegam de boi no mato Aí é boi topado, menino É o mais famoso 51 carreira, troca Ah, vai de 51 carreira, não pegaram o boi ainda, meu irmão E eu trouxe por ele, ó Pode enxergar o tempo dos caras conseguir pegar, porque vai ficar velho, né? Vai ficar velho, aí pode chegar Se não aposentarem antes, né? Vão conseguir pegar Se não Se eu fosse o Assis aí, né? Quando chegar a certidade dele aí Aposentava ele, né? Pra ele ficar com a fama dele e ninguém pegar, né? Agora se deixar o boi correr, velho O cara consegue pegar e aí já foi Vai a festa, a festa da rapaziada Mulher, menino Homem, tudo Homem, tudo Velha, velho 4 cavalos 2 do lado 2 atrás Pra ninguém furar o boi, né? Tem que ter cabeça, né? Alegria, alegria do povo Ele é atalado É mundial, é pra aí, velho Será que tem jeito, ó? Coisão amarelo Chuvendo, tá? A chuva que tá tendo no Brasil todinho Botou pegado lá nesse lugar, velho Se eu não me engano Se eu não me engano Foi de pé no buco aí Pô, vou ver depois Olha a localidade Olha lá Os caras fecham o boi, né? E pode ter uma Pessoa ali mal Mal intencionada E for tocar no boi E dar um negócio errado na carreira, né? Tem que ser ligado nisso aí Olha os vaqueiros aí Caralho Tinha mais outro aí Tinha mais outro vaqueiro Porque ele não quis Falaram no vídeo Ah, vai soltar o... Só ver, só ver celular pra tirar foto, filmagem, lá Seu tubo Maluco Os caras saem tudo doido, correndo atrás pra filmar Vai, agora foi pra corda Vai, agora foi pra corda Esse aguardinho prendeu, foi fuga de novo Que boi é esse, que ninguém pega, hein? Isso aí é só o que vai acompanhando É pra quem não sabe, né? Esse cara aí, esse velho aí Vai só acompanhando pra ver Se pegaram, se não pegaram O boi foi pra esquerda Os caras foram pra direita Se perderam no boi Se acompanhar, não pega Mas esses caras se perderam no boi Aí que não pega mesmo Só um conseguiu acompanhar o boi Aí, né? Ele só confere Ele só vai atrás, só pra ver, né? Se pegaram, se não pegaram Se teve alguma coisa com os caras Se teve alguma acidez, gala, alguma coisa A alzéia boiando agora, uhuuhu vai pegar e foi um react aí né topa na carreira aí do buisson ganinho reactzinho ligeirinho aí ele aí as fotos dele aí deixa o like topa comenta o que você achou compartilha aí o vídeo aí né se inscreva no canal e deixa o like que o YouTube tá meio bugado para todos os canais né você deixa lá que ele vai entender que você gostou e aí vai entregar meu vídeo e meu canal para vários lados você só tem a ganhar né meu filho então valeu valeu topa até o próximo vídeo